Que beijinho doce que ela fez Depois que beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim Coração quem manda quando a gente ama Se estou junto dela sem dar um beijinho, coração reclama Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim Um abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim Um abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim Um abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim